Ventos superfortes e nuvens carregadas foram registradas pelos moradores da cidade hoje de manhã. Olha só, impressionante a imagem, né? Hoje de manhã, especialmente ali na região da Barra do Saí. Segundo o Cimepar, a chuva chegou com muita força por lá. Só hoje já foram mais de 8 milímetros acumulados na cidade. Perto das 8 horas da manhã, o vento chegou a 70 quilômetros por hora. Imagens impressionantes e assustadoras. E os ventos causaram estragos. É uma casa localizada em uma das áreas mais afetadas, a Barra do Saí, ficou completamente destruída. A Defesa Civil alerta que em casos de vendaval como esses, a população procura um local seguro para se abrigar, que inclusive não pode ser embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis. Além disso, é fundamental acionar o órgão. E o telefone de emergência da Defesa Civil é o 199 199. Vamos lá. Vamos lá.